Ataques terroristas assombram a sexta-feira no mundo. Mais de 60 pessoas morrem, a maioria delas em um hotel lotado de turistas na África. Na França, o empresário é decapitado e a cabeça é encontrada ao lado de bandeiras islâmicas. Os serviços de inteligência da Europa e daqui dos Estados Unidos não acreditam em coincidência. O relator diz que dinheiro de caixa 2 abasteceu a campanha de Dilma Rousseff em 2010. A ONU afirma que o Brasil já é o maior distribuidor de cocaína do mundo. Em São Paulo, a polícia encontra 400 pés de maconha cultivados em estufa dentro de uma casa. Funcionários de clínicas são demitidos e indiciados por passar imagens do corpo do setor Cristiano Araújo. O Ministério da Educação promete financiamento estudantil para mais de 60 mil alunos. Mas só no segundo semestre e com prioridade para as regiões mais pobres do Brasil. Decisão histórica. Os Estados Unidos aprovam o casamento gay em todo o país. O técnico Dunga fomenta críticas à seleção e lenda de pressão sofrida por Guilherme, jogador. Eu até acho que eu sou afrodescendente, de tanto que eu apanhei. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazari. Boa noite. Boa noite. A polícia descobriu uma estufa com 400 pés de maconha numa casa na zona leste de São Paulo. A estrutura montada para cultivar a droga é impressionante. Dois irmãos foram presos em flagrante. O Brasil é o maior distribuidor de cocaína do mundo e tem um número de usuários quatro vezes superior à média mundial. A informação é da ONU, a Organização das Nações Unidas, e foi divulgada hoje, que é o Dia Internacional de Combate à Droga. Uma aliança salvou um senhor de 70 anos de ter o dedo amputado no Rio. Ele foi atingido na mão durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos. A polícia de Goiás indicou o inquérito por duas pessoas pelo fazeamento de fotos e vídeos do corpo do cantor Cristiano Araújo pouco antes do melório. As imagens provocaram revolta nos fãs. Três atentados terroristas deixaram o mundo em choque hoje. Um deles foi no Kuwait, na Ásia. Um homem-bomba matou pelo menos 25 pessoas numa mesquita. 200 pessoas ficaram feridas. O outro foi na Tunísia, na África. Homens armados abriram fogo num resort lotado de turistas. 37 pessoas morreram. E numa pequena cidade no sudeste da França, o homem foi decapitado. O atentado, atribuído a um muçulmano, foi numa fábrica americana de gás industrial. Dois adolescentes foram agredidos por pedestres na zona sul do Rio de Janeiro, depois de serem detidos por policiais civis. A madrugada de hoje foi a mais fria do ano na Grande São Paulo e uma procuradora de rua de 53 anos morreu de hipotermia em São Bernardo do Canto. E o recém-nascido escapou por pouco do mesmo destino na cidade de Suzano, também na região metropolitana. Ele foi abandonado à porta de um escopo. O maior pronto-socorro de Belém, que pegou fogo nesta quinta-feira, vai ser reformado. Duas pessoas morreram por causa do incêndio. A causa do fogo ainda vai ser investigada. Um serviço de clínica rápida em São Paulo promete atender em até 15 minutos casos simples como resfriados e dor de garganta. É, mas atenção, a consulta serve apenas quando o diagnóstico não depende de exames de imagem ou laboratório. Agora vale para todo o país. Uma decisão histórica, os Estados Unidos permitiram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É a maior mudança na lei de matrimônio no país nos últimos 50 anos. A seguir, FIES terá mais 60 mil vagas no segundo semestre. Símbolo do projeto de pacificação teleférico do Complexo do Alemão no Rio está abandonado. As notícias da Copa América. O técnico Dunger dá uma declaração infeliz a respeito da pressão que sofre da torcida e da imprensa. O Ministério da Educação anunciou hoje que serão abertas no segundo semestre mais de 61 mil vagas no FIES, que é o Programa de Financiamento Estudentil. E as regiões mais pobres do país terão prioridade. Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal aceitou o acordo de delação premiada do empresário Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC. Nos depoimentos, Pessoa disse que repassou mais de 3 milhões de reais para campanhas eleitorais do PT em 2010. Em Curitiba, o leilão de um carro de luxo apreendido na operação terminou sem nenhum lance. Vamos à Brasília com a repórter Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Qual é a novidade nessa relação do dono da UTC, o Ricardo Pessoa? Boa noite, Jaquiel. Você vai ver em instantes, exercício na frente da TV. Games em que a criança interage usando o corpo equivalem a brincadeiras ao ar livre. No Chile, nossos repórteres trazem as notícias da seleção. O Brasil vai jogar contra o Paraguai em cidade que foi arrasada por terremoto há 5 anos. É já, já. Símbolo do projeto de pacificação, o teleférico do Morro do Alemão do Rio de Janeiro está praticamente abandonado. Os moradores pouco usam esse meio de transporte. E a violência na favela, ocupada pela PM, desde 2010, afasta os turistas. Então, brincar no videogame é melhor do que brincar ao ar livre? Essa dúvida de muitos pais foi tema de uma pesquisa nos Estados Unidos. O técnico da seleção brasileira desabafou e cometeu uma gafia ao ser questionado sobre as críticas ao time. Bruno Vigari, boa noite. Então, o Punga foi mesmo muito feliz quando ele falou da pressão que ele está sofrendo. É um certo exagero na reação. Ele foi mal mesmo, viu? Eu acabei de para não dizer outra coisa. O treinador disse que se sente um afrodescendente por apanhar tanto. Bom, falando sobre o time, então, o Brasil tenta reconstruir a sua imagem em uma cidade que se reergueu depois de um terremoto. Depois dos estrangeiros Dali, Picasso e Riró, a bola da vez em São Paulo é o pintor brasileiro Cândido Portinari. As obras do artista de maior projeção lá fora já são, na verdade, velhas conhecidas de algumas crianças. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.